Chequé leke, Cheque leke, Cheque leke, Cheque leke, Cheque leke, Cheque leke, Cheque leke Huh huh Chiqueléke OR Uh Uh Hey Hey, Hey, Hey � MeONE Estáomic Face Hey, Hey Que tal laba mami, Swy, baby Não que tal laba, 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 laba , laba, laba, laba Ah, ah, ah Eu tá lenti pra mamar, rap assim e vai cair, reiki Filho da drama Pela gente, mi vida, a tuz tá o um boco A tua vida, a cera toda um bocado É a gente, no sabe pra ser demais É como para aí, vem, a boca e boca, eja, pula A lá, vem pega, vai querer essa bela A lá, vem pega, eja, eja, eja E eu lembro, vem pra cá, eja, eja Para a lheira, eja, 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 eja A lá, vem pega, vai querer essa bela Ai, ela me pega Show, yo, yo, man What's up, 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 what's up Spooner, 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 spooner Lava, 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 lava Ai, ela me pega Ai, ela me pega Que choe de mi ente Ai, com o cara que vem Que com o sossego que vem Ai, com o cara que vem E saíro Ok, let's go Sac de boupia Bonne manaludia Dobla, bolomba Meeting com anaconda Ega, si, fils O chepec pa mi sacoudi Ega, si, fils O chepec pa mi sacoudi Sacoudi, sacoudi O chepec pa mi sacoudi Sacoudi, sacoudi O chepec pa mi sacoudi Sacoudi, sacoudi Sacou, sacou, sacoudi Sacou, 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 sacoudi A la me pega Vai querer na ue A la me pega E joinha o diente Let's go mehr One, more Vamo pa mia Vamos pa mia Vamo pa mia A de good A de good Ai, ai, ai Ai, ai, ai Dessee Desum E eu me soube Jota da drago Ende Off Ai, ai, ai Ai, ai Dessee Desum E eu me soube Jota da drago Ende Ai, ai, ai Vendi Someone Ai, ai, ai Vendi pra mi foi A de меня Fantâ onder Aqui dupla Má ad Tu cara ao Medim Rémi no no bicho, nunca no bicho Rémi no no bicho, a fiel de ti Aqui com vibrate, a fiel de ti Aqui negri, aqui Ainda não sai ele Se me cura e me queda Queda, baila, cule Queda, bobe, cule Queda, baila, cule Queda, baila, cule Queda, bobe, cule Queda, baila, cule Shake, 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 sh O que é da bailar, o que é da bobe, o que é da bailar, o que é da bailar, o que é da bailar. O que é da bailar, o que é da bailar.